Bom dia, boa tarde, boa noite para você, minha amiga, meu amigo que está aí do outro lado da telinha. Seja muito bem-vindo, lhe desejo prosperidade, saúde, caminhos abertos e que tudo que for para ser de sua vitória encontre o caminho para chegar até você. Bem, peço aqui já no início do vídeo para você deixar seu like para o YouTube entender que nosso conteúdo é legal e vai entregar para mais pessoas para aumentar o nosso engajamento e ajudar também mais pessoas a clarificar questionamentos que talvez esteja angustiando neste momento o coraçãozinho dos nossos amigos. Então, vamos aqui, vamos desenvolver o tema, vamos deixar dessa lenga-lenga, dessas publicidades. Vocês já sabem como funciona o YouTube e desde já lhe agradeço de coração. A gente agora vai desmembrar o tema, qual o sentimento dele por mim hoje? Você está assistindo esse vídeo hoje? Você chegou aqui hoje? Então, vamos ver o que essa pessoa, o que esse ser amado que você vai trazer à mente está sentindo por você hoje. Qual o sentimento dele por você hoje? Eu trouxe aqui o baralho do cigano, com opção da estrela. Trouxe o baralho de dona rosa caveira, com opção da flor. E trouxe a gatinha, com opção do baralho do cigano tradicional. Peço para que você traga a imagem dessa pessoa, a sua mente, limpe de energias negativas. Respira, inspira e veja qual opção que mais lhe atrai e que você mais se conecta. Enquanto isso, eu vou embaralhando, para você ter um tempinho a mais para afirmar o pensamento. Trazer essa imagem dessa pessoa. E vamos ver o que ele ou ela está pensando por você no dia de hoje. No dia de... Você está vendo esse vídeo. Hoje. Você abriu esse vídeo hoje. O que é que essa pessoa, esse ser amado, está sentindo por você hoje. Firme esse pensamento. Pensa coisas positivas para elevar a sua frequência. E vamos descobrir. Eu vou cortar aqui para nós. Vou reservar aqui a opção de número 1. E vou embaralhando a opção de número 2. Para aqueles que se sentiram aí conectados com a opção de número 2, desde já. Limpa sua mente. Traz a figura desse ser amado. Pensa em coisas positivas. E vamos ver o que ele está sentindo por você hoje. No dia de hoje. Se chegou aqui até esse vídeo. O universo tem uma mensagem para trazer com relação a figura desse ser amado com toda a certeza. A energia do universo é perfeita. Pronto. Vou reservar aqui. E vamos embaralhar e energizar a opção de número 3 do baralho cigano tradicional. Peço a você que traga a sua mente a figura dessa pessoa. E vamos descobrir qual o sentimento dele por você no dia de hoje. Chegou nesse vídeo hoje. É hoje que vale. É um vídeo atemporal. O dia que você vê, ele está valendo. E aí você vai ter a resposta para a energia do dia de hoje sobre esse ser amado. Tudo bem? Tudo bem? Vamos juntar. E vamos desvendar. Eu vou reservar aqui ao lado a opção de número 3, que é a opção da gatinha. E vou reservar a opção de número 2, que é a opção de Dona Rosa Caveira. E vamos dar início com a opção de número 1, para aqueles meus amigos e amigas que se conectaram com a opção do baralho do cigano, que já está embaralhado. E vamos desvendar. Vamos desmembrar. Qual o sentimento dessa pessoa? Você é uma pessoa que traz sorte para ele. Ele te vê como uma aliada na sua vida, assim. Quando ele vê e passa por alguns obstáculos, ele tem confiança em me procurar, sabe? Você é uma pessoa que passa firmeza para ele. E no dia de hoje, isso está mais nítido ainda. Ele sente que com você, ele pode contar para o que der e vier. Provavelmente, no dia de hoje, ele vai passar por alguma provação. Onde o sentimento dele vai oscilar. Vai chegar lá em cima e vai para baixo. E aí, ele vai te procurar, porque ele sabe que você traz a ele... O equilíbrio que ele precisa. Para alguns casos, eu vou aqui, como estamos numa tiragem coletiva. Para alguns casos, aqui é triângulo amoroso. Essa pessoa é casada. E o que ele sente com você é fogo. É um sentimento muito carnal. Vocês se dão muito bem na cama. Um entende o outro, sabe? E ele se sente bem com você. No momento, hoje, nada muda. Vocês continuam na situação de triângulo amoroso. Para as pessoas que estão vivendo triângulo amoroso. Estamos numa tiragem coletiva. Para quem não é triângulo amoroso, você passa para essa pessoa muita segurança. Quando ele vem com algum desequilíbrio, algum obstáculo, ele te procura até mesmo para pedir conselho. Porque é como se você fosse a estrela da sorte dessa pessoa. E você transmuta essa energia dele. Então, você é uma pessoa que lhe quer bem. Tudo bem? Então, essa é a energia para o dia de hoje. Vou tirar mais três aqui. Vamos ver aqui o negócio. Para a opção daqueles que são triângulos amorosos. Ele é pai, né? Ele tem filhos. A esposa, ela sabe. Ela não é boba. Ela sabe o marido que tem. E ela sabe que ela tem controle sobre ele através dos filhos. Então, para você, minha amiga, agora é um conselho não somente para o dia de hoje. Veja até onde você suporta. Até onde você não está se anulando por algo que futuramente não vai florescer. Vai ser para sempre essa relação diamante, tá bom? Então, se você se sente bem nesse momento, aproveita, curte, pronto. Mas, não pense que essa relação vai dar certo no futuro. Onde ele vai largar a família. Não vai. Porque a mulher dele sabe lidar bem e sabe como manipular ele, viu? Então, é isso. Minhas amigas e amigos conectaram com a opção de número um. Agora, para você que se conectou com a opção de número dois. Qual o sentimento dele por mim hoje? Vamos trazer aqui o baralho de Dona Rosa Caveira. Estamos numa tiragem coletiva. E me veem aqui para algumas pessoas. Vocês estão num relacionamento com essa pessoa. E essa pessoa está se sentindo sufocada e presa. Ele, no momento, está querendo viver, sabe? Fora, assim. Ele não está num bom momento de energia. No momento, ele está se sentindo sufocado, preso. E ele quer... É como se ele quisesse... Não é dar um tempo, porque você não é relógio para dar tempo para ninguém. Mas é como se ele precisasse sair para dar uma respirada, entendeu? Então, hoje. Isso é para a energia de hoje. Hoje, ele tem já um relacionamento com você. Me mostra aqui um reinado. Já tem algo já estável com você. Mas, nesse momento, ele está precisando espairecer as ideias. Se é que ele está saindo, espairecendo essas ideias... Amanhã, ele já volte, já tranquilo. Sabe? Sabe aquele momento que a pessoa precisa dar uma extravasada? E isso não tem nada a ver relacionado à traição. É sobre a pessoa precisar esparecer. Pegar um vento. Entende? Contemplar o céu. Repensar em coisas da vida dele. Porque ele é muito seguro do relacionamento de vocês dois. Então, é como se ele precisasse desse momento de respiro. Não é dar um tempo. Não é terminar o relacionamento. Não é isso. É sobre ele precisar no momento... Precisa de um momento dele. Hoje. Hoje é isso que ele precisa. Em uma semana, está tudo bem já. Entendeu? Pode ter acontecido alguma situação. No trabalho, na faculdade, na escola. Alguma outra terceira situação. E nada tem a ver com traição. Fique bem claro. Isso não me sai aqui. Mas essa pessoa está precisando esparecer. Vamos exemplificar. Se você está com uma pessoa... Essa pessoa está fazendo faculdade. Terminou a faculdade ali no cursinho de noite. E aí os amigos chamaram para ir tomar uma ali no barzinho. Sabe? Aquela coisa assim, sabe? De homem. Aí eu jogar um futebol. Essas coisas assim. Ele precisa esparecer. No momento. E volta para você muito melhor. Porque ele já vai estar com a cabeça leve. Ainda vai te achar super amadurecida. Porque você compreendeu o momento dele. Então, aproveita dessa... Dessa carta na manga. E transpareça para ele a maturidade. O amadurecimento desse mulherão que é você. Para aqueles que se conectaram com a opção da gatinha. Qual o sentimento dele por mim hoje? Vamos ver o que o baralho cigano pode nos contar as nossas amigas. O desejo dele... Ele está com coragem vindo até você. Ele vindo até você. Ele te procurando. Nossa, procurando bastante. Ele quer tudo de bom com você. O sentimento dele é de lealdade. É de comprometimento. De companheirismo. Vocês têm algum... Estão no tirar de coletivo. Algumas pessoas estudam. Ou trabalham com essa pessoa. Uma pessoa do ciclo social. De ser o mesmo. Então, ele te vê muito iluminado. Você ilumina ele. Você traz calmaria para ele. E dar possibilidades... Possibilidades de... Não umas possibilidades. Eu ia falar possibilidades de fartura. Você fugiu a palavra. Mas é como se você desse progresso a ele. Você é próspera. Entendeu? Você traz a ele esse sentimento de prosperidade. A ele. E ele é muito leal. Hoje ele está... Principalmente hoje. Está muito leal ao que ele sente por você. Ele quer estar perto de você. Ele quer ouvir o que você tem a falar. Ele quer somar e acrescentar com você. Sabe? É um sentimento verdadeiro. E puro de alguém que quer estar com você. Porque gosta de você. Simples assim. Curte esse momento. É bom quando a gente tem uma pessoa que... Transmite paz para a gente. Né? E nos faz sentir bem. É assim que ele está se sentindo com você. E ele vindo até você. Para alguns casos. Como tirar de coletiva. Pode ser até que ele se declare hoje para você. Que vocês tenham aí o início de uma nova fase no dentro de uma relação. Tá bom? Você é um sol. Você ilumina a vida dessa pessoa. E ele tem consciência disso. O Lu está tendo consciência agora. Nesse momento. Tão quanto você é importante na vida dele. É isso, gente. Muito obrigada a todos vocês que chegaram até aqui. Espero ter ajudado e clarificado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Lá no canal tem vários temas. Temas até sugeridos aqui pelas nossas seguidoras. Tem aqui o link aqui embaixo. O nosso Linktree. Onde você pode sugerir opções de tiragem. Onde a gente mantém toda a descrição para você. E é isso, gente. Muito obrigada. Meu, muito obrigada. Obrigada da nossa equipe. Claro, Evidência Online. E que Deus ilumine muito o caminho de vocês. Muita prosperidade. Caminhos abertos. Vai ser feliz. Beijos. Tchau.